Paula diz a Breno, quatro pessoas já me falaram que eu sou insensível, deitado na mesma cama que Paula, Breno conta a sister o discurso que Jessica fez, declarando a amizade para ele, Diego e Kaiser, ela é um amor. Eu gosto dela demais, fala a empresária. Depois, Paula muda um pouco o rumo da conversa, quatro pessoas já me falaram que eu sou insensível, até a Jessica já falou, talvez as pessoas queiram que eu seja assim. Eu sei que não sou insensível, mas as pessoas acham. Talvez por eu não demonstrar tanta emoção, opina a empresária. Legenda por Sônia Ruberti